Essa mina é louca Conviver, tanto prazer Alentecer, amanhecer Eu e você, eu e você E eu gosto dela Ela é encantada, ela é minha cinderela Vem que os vielas fazem sua passarela Vagabundo pira com a mina na favela É ela que te ensina certinho Faça tudinho, bem devagarinho Pede gostosinho, vem cá meu pretinho Desse jeito cê me deixa louquinho Essa mina é louca Quando eu tô bolado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Essa mina é louca Quando eu tô bolado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca É que eu fui alentar a obra perfeita Que tem a receita que se apenda com confeito Que é ver com...